Boa tarde, gente, de novo. Meu nome é Paulo. Estou representando a CINF e o Tribunal, a Sobretendente de Informática. E eu só... Acho que o Vinícius explicou muito bem. Eu acho que a gente tem... Até agora a sessão foi muito boa. O presidente começa com a motivação, começa dando alegorias muito importantes. Eu acho que aquela questão que ele falou do Cão de Caça e do Cão Guia, eu acho que é bem interessante e retrata bem esse momento que a gente está vivendo aqui. E o Vinícius, muito bem, uma excelente exposição, ele passeou por vários aspectos. E eu venho aqui realmente para a gente tentar esclarecer ao máximo o que é que a gente está falando realmente e não deixar dúvidas e também acolher as sugestões, acolher e dialogar o máximo possível. O colário pessoal, ato de pessoal, o primeiro sistema de tecnologia de informação dele é um portal, um hotsite que está lá, o Vinícius já colocou o endereço dele, TCM igual ao Gov.br barra colar e traço pessoal. Lá é uma informação explicativa e bem no final tem aonde a gente vai pegar e vai acessar o sistema da parte do tribunal. E tem o passaporte, que ele é a base cadastral para se identificar e transmitir dados para o colário. Então, esses dois aí estão trabalhando firme, esses sistemas, eles já estão em produção e já estão em funcionamento. São os mesmos sistemas, agora são derivados para o colário pessoal, ele é o mesmo sistema do colário de licitações. Então, é o sistema que já, a gente já colhe resultados dele. E eu acredito que também tem servido e vai servir ainda mais para os judicionados. E agora, recentemente, a gente abriu as informações do colário de licitações no portal do cidadão. Então, o cidadão do município, o cidadão de todos os municípios podem acessar e ver aquilo que os gestores estão enviando e contratando do colário de licitações. Está lá no portal do cidadão, foi aberto agora no comecinho de setembro. A visão geral, eu queria só reforçar aqui. Tem alguém de sistemas aqui, representante de empresas? Tem um, dois, três, quatro, cinco, tem alguns, realmente. Além disso, algum município tem algum desenvolvimento próprio, tem alguma equipe de TI que constrói sistemas lá na prefeitura? Ou não? Tá. São externos mesmo. Então, esse sistema aqui é o mais importante para a parte técnica. Para quem constrói, para quem é responsável pela engenharia de software, o colário-doc é onde se obtém as informações de como integrar o sistema de gestão da prefeitura com o colário. Todas as informações estão aqui. A gente se preocupou em fazer diversos exemplos. Nós pegamos a nossa equipe lá no tribunal e buscamos esclarecer ao máximo como é que faz tecnicamente essa integração. E está muito bem explicado. Eu acredito que é uma ferramenta muito útil. O colário-recepção é quem conecta sistema a sistema. Ele é um... Da parte da tecnologia, é um sistema muito interessante. Mas, pelo público aqui, é um sistema que a gente passa por cima e fala, ah, ele existe. Ele é o que permite. Ele é o que permite. Ele é a ponte que permite comunicar o sistema com o sistema. O colário-envios é o sistema que todo mundo que transmitirá dados para o tribunal vai precisar acessar. Porque a colega nossa ali ressaltou que ela perguntou, como é que eu vou fazer para transmitir? Eu vou pegar do meu sistema e clicar no botão e enviar para o tribunal? Sim. Fará isso. Só que, ao final do prazo, a gente tem o mesmo, mecanismo de homologação, que é o da confirmação da entrega. Por que disso? Primeiro, ele é dividido em duas etapas por questões de segurança. Segunda, ele oferece uma oportunidade de conferência, de verificação dos dados, verificação daquelas informações e confirmação daquilo. E terceiro, ele permite também que você faça em dias diferentes. Eu começo hoje, vou conduzindo, amanhã eu faço mais um pouco, no último dia, eu vou e verifico tudo aquilo que eu estou construindo e vou simplesmente, assino tudo e envio para o tribunal, confirmo o envio para o tribunal. E esse último passo, que é a homologação, é o mais importante para que realmente seja configurado, confirmado pelo tribunal que você cumpriu com a sua obrigação ao tribunal. Então, é esse sistema que ele vai ser acessível para todos. E o passaporte, para aqueles que ainda não têm cadastro, por favor, o Vinícius já falou, mas eu vou reforçar, para que vocês providenciem o cadastro ali com a estrutura da prefeitura, se identifique já no papel que eu vou falar mais adiante, que são dois responsáveis, dois papéis no passaporte, porque no passaporte, se você não tem esse cadastro, você não é capaz de transmitir. Então, somente quando você cadastra no passaporte, se identifica pelo passaporte, é que você está apto a transmitir. Benefícios, a gente falou, o presidente falou, o Vinícius falou, e eu volto a falar. Primeiro, a integração de sistemas, entre sistemas da prefeitura e os sistemas do tribunal, facilitar o envio de dados. Nós estamos buscando isso daqui de uma forma muito intensa e também oferecendo essa facilidade. A gente não quer que o trabalho seja repetitivo, que você construa suas informações ali no sistema de vocês e aí depois acessem o sistema do tribunal e construa tudo de novo. Não, faz uma vez, envia para o tribunal e depois só vem e homologa. Então, esse é bastante interessante. Todos os procedimentos serão eletrônicos, a gente elimina essa necessidade de deslocamento para apresentação de documentos, realmente deixa o deslocamento para diálogo, para conversa, para capacitação, para outras coisas, mas não para simplesmente receber documentos que podem ser transmitidos eletronicamente. Por último, o último benefício que eu cito aqui é o aumento da confiabilidade, da segurança da informação e disponibilidade dos serviços do tribunal. Nós queremos que o tribunal tenha investido bastante em armazenamento de informações. Nós estamos com um novo tipo de armazenamento que está permitindo a gente realmente agora vislumbrar com o colário pessoal. Além disso, em termos de segurança, nós estamos investindo bastante em segurança, tanto de acesso, controle de acesso, mas também esses sistemas são muito seguros, muito evoluídos tecnologicamente para dar segurança para vocês, para dar segurança para os judicionados, para dar segurança para o tribunal, mas para dar segurança também para a sociedade que a gente está nos mantendo. Então, esse aspecto da segurança é bastante importante e a gente realmente insiste em falar isso. Em questão de disponibilidade, o tribunal tem passado por um momento de transformação, está trocando a roda, está construindo o avião e o avião está voando. A gente está nessa. O tribunal não é a Dinamarca, o tribunal nós estamos ali, nós somos o Brasil e nós estamos lutando ali e construindo novas perspectivas. Além dessa do colário, nós estamos internamente remodelando processos e colocando tudo no processo eletrônico. e é uma luta. Não é fácil, não é simples estar em pleno voo e construir essa aeronave, mas a gente tem conseguido construir. E um dos mudanças, dos aspectos que a gente tem procurado melhorar é ser cada vez mais transparente. Nós temos esse relatório, esse atestado de indisponibilidade técnica que está formalizado na Iene do processo eletrônico e as instabilidades, eventuais instabilidades, nós temos comunicado previamente. E terceiro, quando está com dúvida, se tiver dúvida que está disponível, que está com problema, que o sistema do tribunal não está respondendo, nós temos o canal de chamados que é o Ticket, o sistema Ticket. Ele é um documento formal do tribunal e é muito mais rápido do que deslocar o tribunal para resolver algum problema. Então, se tem algum problema de sistema relacionado a essa plataforma, o Ticket é a forma mais rápida de se responder e obter resposta, de ter a documentação devida para comprovar aquela indisponibilidade técnica. Então, a gente está preocupado, o tribunal está preocupado e temos recebido orientações para prestar serviço cada vez melhor para os judicionados. Então, essa é uma das diretrizes e um dos benefícios com essa plataforma que a gente está construindo. Uma linha do tempo, a gente, o Colare, ele entrou em produção aqui em janeiro de 2019 e entrou em produção de uma maneira, do meu ponto de vista, muito eficiente, muito efetiva, porque no dia 10 de janeiro a gente conseguiu receber a primeira licitação por meio do Colare de Listações, no dia 10 de janeiro. Ou seja, a gente estava começando o ano numa coisa totalmente nova e a gente conseguiu receber, um judicionado conseguiu transmitir para nós. E o Colare, hoje, o Colare de Listações já recebeu mais de 140 mil atos de contratação da Administração Pública Municipal de Goiás. É um número muito relevante, porque nós estamos pegando aí todos os atos de dispensa, de editagem de licitação, contratos iniciais e aditivos de contrato, além de rescisão. E esse número é bastante relevante se a gente pegar, principalmente, em relação a que a gente está com nove meses de funcionamento. Então, realmente, teve uma adesão. Durante um período, foi, demorou um pouquinho para decolar, por um ponto de vista, demorou um pouco, mas, pelo nosso ponto de vista, nós realmente vimos que foi uma adesão muito grande e nós temos induzido melhorias procedimentais da contratação. Realmente, esse é um dos objetivos, um dos objetivos não claros, mas é esse de induzir uma metodologia de processo de trabalho melhor para a Administração Pública Municipal. E o colário pessoal aqui, a gente começou a reunir em maio de 2019 e a gente teve grandes evoluções a partir de maio. Em setembro, a gente está fazendo dois GTcom e GTCis. O primeiro foi no dia 5 de setembro, se não me engano. O primeiro a gente fez e agora a gente está fazendo esse mais específico e a gente também tem construído aqui a UAD, igual o Vinícius está falando, para que a gente forneça a maior capacitação possível acerca desse projeto. Em outubro de 2019, a gente está previsto para disponibilizar a plataforma de testes externos do colário. O que são os testes externos? Eles são... Essa plataforma é a mesma que existe em produção, ou seja, o real, ele vai ser disponibilizado em testes para que as empresas se comuniquem com o colário e façam as validações necessárias para que, quando em fevereiro, estiver realmente instituído o colário pessoal, não tenhamos muitas dificuldades. então, o Tribunal está preocupado com essa questão aqui de ter, de oferecer meios de testes antecipados e de ser o maior transparente possível nessa mudança. E aí, a gente projeta que a partir de fevereiro de 2020 vem o colário pessoal e depois, em março de 2020, também as ocorrências mensais dos layouts. e mais informações desses prazos e tudo, está lá no portal do projeto Colário Traço Pessoal. Então, essa é a estratégia de implantação que a gente tem falado, tem divulgado, a implantação a partir de fevereiro de 2020 com esses layouts e aqui, no caso, como a gente está tratando dos regimes próprios de providência, o aposentadoria a partir de março por ocorrência. Aconteceu o ato de aposentadoria e ele deve ser informado. Não é mais periódico, não vai acompanhar a folha de pagamento que é mensal, mas a partir de março aconteceu, a gente está esperando esse ato totalmente eletrônico pelo colário. E aí, como enviar dados? primeiro passo, a gente tem cadastrado o passaporte, é esse, desculpa, mas precisamos que tenha o cadastro do passaporte e quem deve enviar? No caso, ali, é o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura e Câmara, mas aqui, que é o representante responsável pela unidade gestora do regime próprio de previdência de cada município. E aí, a gente se compromete a avaliar aquela questão de integração, muitas vezes não tem a comunicação devida, não tem o sistema único, e aí, nós vamos avaliar como pode ser feita a consulta entre os dois perfis, para que um perfil veja as informações do outro, aquilo que é de responsabilidade da Prefeitura e tudo, para que o gestor do regime próprio veja essas informações. Então, o segundo passo é a atualização do sistema de gestão, essa é uma premissa, nós precisamos que o sistema de gestão do regime próprio seja atualizado e seja integrado ao colare pessoal. E essa é a premissa fundamental desse sistema, então, que tenha realmente essa integração. o terceiro passo aqui é da declaração do ato de pessoal. Então, diretamente, eu acho, peraí, só um minuto. Diretamente do sistema de gestão municipal, ou de gestão do regime próprio, da unidade gestora, quando ocorreu o ato, ele deve ser transmitido para o tribunal. Realmente, a gente espera que não se tenha repetido o procedimento de cadastro de informações, de registro de informações duas vezes. Você construiu as informações do sistema da unidade gestora, que a empresa de software disponibilize um botão de transmissão de dados ao TCM, de transmissão daquelas informações ao tribunal. É isso que a gente está sugerindo para que seja feito, para que nós tenhamos a eficiência desejada e esperada do colar. E, depois dessa, de você construir a informação no seu sistema e apertar o botão e transmitir para o tribunal, vem aquele passo que eu estou falando, que é a homologação e a confirmação da entrega. Tem que acessar esse endereço aqui, esse endereço aqui está também lá no hot site do projeto. Acessando esse endereço, autenticando com o seu certificado digital, você vai conseguir, se você já está cadastrado no passaporte, evidentemente, você vai conseguir visualizar aquilo que já foi enviado do seu sistema de gestão. Tendo isso, você pode conferir, você pode, inclusive, corrigir eventuais informações ali mesmo, nesse sistema, no envio manual, e aí você vem com o procedimento de assinatura daquelas informações e aí a confirmação da entrega do tribunal. E aí gera um documento, um documento de comprovante de homologação dessas informações e esse documento que é o que a gente está esperando e que comprova que você cumpriu sua obrigação. Então, esse é o último passo. O último passo esperado é o último passo para que seja concluso o procedimento aqui no tribunal. Alguns leaks úteis, eu até coloquei isso aqui, o QR Code, para facilitar, se quiser digitar os dados, quiser anotar, é só clicar aí, só apontar e ele vai abrir cada portal específico. E a gente tem usado os QR Codes também ali no processo dos documentos físicos que são gerados pelo Colare. Por quê? Você pode ir e compartilhar, se você quer informações, mais informações daquele procedimento, você não precisa ficar navegando muitas vezes no sistema. Você vai lá, aponta com o seu celular e você vai conseguir ler aquelas informações no seu celular. Então, para compartilhamento, a gente tem usado muito os documentos do Colare, tem usado essa metodologia do QR Code e tem ajudado bastante nessa rapidez aí de informações e você pode deixar aquilo salvo no seu celular também. Então, aqui, o primeiro é o portal do tribunal e realmente o portal é um dos meios de comunicação oficial do tribunal e é por aqui que a gente procura comunicar os prazos, a abertura de projetos e de iniciativas. O segundo item que é o hot site do passaporte que está bem completo, está bem extenso e inclusive tem lá embaixo um painel mostrando o quão efetivo é essa solução para os direcionados porque mostra uma estimativa de economia com a implantação dessa ferramenta e por último o hot site do Colare pessoal que tem as informações que a gente tem falado aqui que tem os prazos e que tem o máximo de informações para que a gente tenha esclarecido acerca dessa solução. Eu estou encerrando a minha participação é essa e abro para mais dúvidas e estamos à disposição. Obrigado pessoal. mais alguma dúvida pessoal? Não? Então agradecer obrigado a todos pela presença tem uma ali desculpa é só uma pergunta eu vou de novo fazer uma intervenção em relação à questão dos contratos temporários no nosso caso de educação nós temos os contratos temporários de substituição e é um número grande você me falou de tempos diferentes para concurso e processo seletivo mas não explicou como é que vai funcionar a inclusão de pessoal de contrato temporário que não impacta no RPPS mas que a gente tem que ter prazo para inclusão os prazos diferenciados é por protocolo do edital só do edital mas e a inclusão aqui entra no sistema de recursos humanos normal a ideia é manter aquele prazo de 10 dias úteis eu acredito que no município de Goiânia haverá exceções algumas eu já peguei lá mesmo de admissão de 2 mil pessoas quase ao mesmo tempo exatamente eu acho que nós vamos construir um diálogo e ver as melhores soluções mas a princípio o prazo de 10 dias úteis são para todos os tipos de atos para serem cadastrados no tribunal com exceção de editais de concurso público e editais de processo seletivo público ou simplificado então tá bom são 10 dias úteis para a contratação a partir da data da convocação da nomeação ou publicação da nomeação publicação da nomeação a partir de 10 dias úteis da publicação da nomeação já tem que fazer a inclusão sim e Goiânia não dá conta de cumprir isso não porque a gente tem importante o diálogo nós estamos aqui para te alocar é isso mesmo é importante a senhora trazer isso ao nosso conhecimento eu agradeço a participação muito importante se quiser formalizar eu acho que para esse caso talvez seja realmente abrir um chamado lá no ticket essas dúvidas essas dúvidas mais pertinentes para abrir diálogo eu acho que por lá seja um canal muito bom também muito bom e assim os prazos vão ser definidos por resolução do tribunal que ainda não foi aprovada nós estamos em estudo e nós vamos ver como é que vai ficar tem mais um colega que eu acho que quer fazer o ar quem mais? senhor Vinícius é Luiz Antônio novamente o Luiz Antônio a sugestão que um colega apresentou de fazer um cadastro um ID único para cada CPF no meu ponto de vista não vai dar certo porque nós temos aquelas pessoas que acumulam cargos legalmente nós temos lá em Rio Verde um procurador município tem um CPF e ele tem um cargo ID de cargo dele ou a situação dele no município e eu tenho esse mesmo servidor que é professor da universidade é o mesmo CPF e ele vai ter um novo ID um novo cargo a nova informação dentro da universidade então unificar por CPF eu acredito que não seria viável beleza ótima colocação por isso que a gente separou o cadastro que é o CPF da admissão dos cargos é tudo separado porque ele pode ter dois cargos mas não pode ter dois cadastros exatamente e tem servidor que tem dois cargos efetivos vai chocar nesse caso a gente planejou essas questões vocês podem pedir acesso a esses layouts mas o curso que já está quase pronto não faltando gravar especificamente dessas questões vai esclarecer melhor pode ficar tranquilo que nós pensamos nessas questões mais alguma dúvida? então gente muito obrigado obrigado mesmo quem me conhece sabe de uma frase que eu falo bastante que vai dar certo vai dar certo que 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 vai dar certo